Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, estamos aqui no Cristo Redentor, estamos com o Itamar aqui do Barbeiragens de Poços de Caldas Estamos aqui apreciando essa imagem linda aqui, fazer uma panorâmica aqui para vocês E é o seguinte, a gente está aqui para avisar vocês aí do nosso primeiro MTF Brasil Exatamente, que vai acontecer aqui no Morro do Cristo, aqui em Poços de Caldas E você é nosso convidado, será no dia 22 de maio de 2016 né E o local de encontro é esse aqui né Itamar, o local é bem esse aqui, fala Itamar É, nós vamos encontrar aqui né, 10 horas da manhã, certo? E daqui a gente vai sair em rolê pela cidade, conhecendo os principais pontos aí do início da cidade E vai ser um dia muito agradável, vamos passar um dia muito legal, muito harmonioso aí com nossos amigos motofilmadores De antemão convido aí a todos que participem né, todos vocês que forem motofilmadores Independente do que que filma, se é de câmera de celular, se é de câmera GoPro, se é de SJ4000, não importa Tem o capacete acoplado na câmera, está mais do que convidado a comparecer aqui no dia 22 de maio, às 10 horas da manhã Legal, e a gente tem aí pessoal que vem até do Paraná né Já teve gente de Florianópolis que falou que gostaria de vir Exatamente Do Paraná, você entendeu? Pessoal de São Paulo em todo É até injusto falar o nome de alguns né Doni É melhor não Mas já muitos já me confirmaram e estão muito contentes com esse encontro aí Legal, você vê que o local aqui é bem propício para isso, é um local bonito, tem a Pedra Balão ali também né Então a proposta é assim, a gente vem para cá, se encontra aqui né Aqui teremos alguns sorteios e algumas coisas mais aí, mas fica como surpresa E você é o nosso convidado, mas é importante que eles façam algo de muito necessário até né, que é a divulgação Então pessoal, daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando aí o banner né O logo tudo do evento E é importante que as pessoas, tanto do canal do Doni, quanto do canal aí do Itamar aí, do Barbeiragens né Possam estar divulgando aí No mais, eu acho que é isso, mais alguma coisa Itamar? Não, é importante frisar Doni, quem for, todo mundo está liberado a fazer divulgação no seu vídeo, no seu canal Só que tem que colocar o link do nosso vídeo Exatamente É importante ter o link, a pessoa vai confirmar a presença Perfeito Para a gente ter a quantidade de pessoas que vai vir até o evento né Uhum Força isso aí Doni Legal, então é assim ó, é importante que você divulgue o link do canal aí, tá Para que a gente possa falar a mesma língua até né Itamar Então vai ser divulgado, daqui a pouco vai estar aí para vocês aí, vai estar disponibilizado aí E a gente conta com o auxílio de todos aí, no sentido da divulgação Vai vir pessoal de São Paulo e se tudo ocorrer certinho, bonitinho aí, teremos até um grande moto filmador, mas nós não vamos falar por enquanto quem é né É, o que acontece né Doni O que acontece é o seguinte pessoal, vocês tem que entender que esse é um evento para moto filmadores Exato Todos estão convidados, como eu acabei de falar Então os grandes vão vir, fica a critério deles Exato Eles vão ser convidados né, assim como o negócio vai expandir, vai espalhar para todos os canais Que todos os canais vão ter a chance de divulgar esse evento Se vier um grande moto filmador vai ser bem vindo, agora se não vier, ninguém vai forçar né Todos vão ser convidados Sim, sim, fica estendido para todos aí né Ou seja, as vezes as pessoas se julgam um pequeno moto filmador, mas é um moto filmador Então está aberto para ele também, para todos, sem exceção Você tem lá uma Pop 100, né Faz parte, está dentro, é um moto filmador Você anda de bis, não interessa, você é um moto filmador Agora é o seguinte, é importante a divulgação né Para que isso possa acontecer de uma maneira legal, bem organizadinha É importante que a gente divulgue aí E o ambiente é esse aqui que você está vendo, é lindo, maravilhoso aqui, eu gosto muito daqui Só a paisagem aqui já paga a viagem né Então é assim, futuramente aí ó, estaremos expandindo para outras regiões aí Mas é assim, publiquem aí né, compartilhem os vídeos aí Inclusive esse aqui, está eu aqui e o Itamar E é importante que você divulgue, para que aconteça de uma forma bem legal Para que possam vir outros e outros aí, e com sucesso né Itamar Com certeza Então é assim ó, pode falar Então é o primeiro encontro de MTF Brasil né Doni Então com certeza, todos que tem um canal no Youtube Estão autorizados a fazer essa divulgação Assim como todos estão convidados Independente de cilindrada, independente de quantidade de inscritos Independente se o cara filma com uma GoPro, com uma SJ4000 ou com celular Então é um ponto de moto, filmadores e acabou Exatamente, então você já faz assim ó, já clica no dedão aí, deixa o seu like no vídeo Compartilha o vídeo, é importante que você passe esse vídeo adiante Entendeu? Para que outros também venham a ter acesso ao vídeo De forma que venham a saber aí do evento E o convite mais uma vez a gente reforça É para todos, sem exceção Não tem taxa de inscrição, não tem nada É a sua presença Ninguém vai pagar para vir Aqui depois vai ter uma programação aqui, mas aqui nesse local aqui Onde os demais já estão parando com o tropeiro ali É que nós vamos divulgar através de um carro de som como vai ser feito Exato Então vocês podem vir, não vai pagar nada para vir Chegou aqui que nós vamos ter uma programação de almoço, de visita a pontos turísticos Quando chegar aqui a gente conversa Mas pode vir para todos os convidados Legal, então um abraço para todos aí que estão inscritos no canal Um abraço aí para o grande Rodrigo Pet Aí Rodrigão, mandando um salve para ti aqui irmão Para o José Nildo também José Nildo, força aí cara E estamos aqui orando por ti aí cara, tá bom? E estamos juntos contigo aí E é assim ó Um abraço para você irmão E como o meu bordão é assim que é Clica no dedão aí, deixa o seu like E estamos juntos, fui Um abraço pessoal, é nóis, estamos juntos